Olá! Começa agora mais uma passarinhada! Olha! Tem registros incríveis! Aves lindíssimas, muitos pássaros vocalizando e eu encontrei até o ninho de um urubu! Então vamos às imagens! E esse foi o primeiro registro! É um tapicuru! Depois a rolinha roxa! Consegui registrar o Risadinha! É a primeira vez que eu filmo ele e vai vocalizar de novo! Pomba Galega! Agora o Polícia Inglesa do Sul! E eu lhe peço, por favor, que contribua com o canal deixando o seu like! Com isso o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas! Filmei um bando de Ano Preto! A voante vocalizando... Outra vez... ... Duas Irerês... E ao fundo tem uma pé vermelho. A linda jassanã. Aí depois fui até o mato para instalar a câmara de trilha. Chegando lá eu avistei um urubu que estava muito bravo. Então olhei entre as pedras e pela primeira vez na vida achei um ninho deles. Tinha dois ovos. E é claro, fiz as imagens de longe. E se você está gostando do vídeo e ainda não é inscrito, então se inscreva, pois sempre temos passarinhadas aqui no canal. Seguindo eu encontrei um trinca-ferro. E no meio de uma roça tinha vários tisios. Aí a incrível fogo apagou. Fui filmar as caturritas e quem chegou foram os papagaios. Aí desceram e inspecionaram o ninho delas. Foram os dois ninhos. Depois partiram embora. Cheguei até um açude e encontrei as marrecas pé vermelho. Esse é o macho que tem o bico vermelho. Quem também estava ali era a Jassanã. Juriti Pupu. Gavião Carijó em alerta. Chupim. João de Barro. E aí o besourinho de bico vermelho. Cambacica. E a rolinha roxa. Também encontrei esse córrego. Olha que maravilha. Mais adiante filmei essa voante. O bentivinho. E as caturritas estavam se alimentando. As asas brancas também estavam ali. E outras na árvore. Dois anus brancos. E aqui mais. Quero, quero. Quero, quero. Aí consegui quatro vocalizações das avo antes. Uma é essa daqui. De novo. Essa no poste. E a última. Aí foi a vez do Pitiguari. Na volta, as ananai, o pé vermelho, ainda estavam no açude. É um casal. E aproveitei para fazer as últimas imagens. E no episódio de hoje. Você vai ver isso e muito mais. A passarinhada que eu fiz foi num sítio aqui no oeste do Paraná. E os primeiros registros foram dos tisios. E claro. Não poderia faltar o tico-tico do campo. O jovem polícia inglesa. Esse aqui é o macho. E ele está aprendendo a vocalizar. E ele está junto com duas rolinhas roxas. E aí depois o anu branco. E aí depois o anu branco. 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 Aí fui até uma mata onde eu tinha encontrado um ninho de urubu. Isso há um mês atrás. Na ocasião tinha dois ovos. E um ninho no chão entre as pedras. E para minha surpresa. Tinha um filhote de urubu de cabeça preta. É a primeira vez que eu vejo um. E ele ficou me intimidando. Pensa no cheiro podre. Mas claro. Essa é a sua defesa. E se está gostando do vídeo. Então contribua com o canal deixando o seu like. É de graça. E assim o YouTube recomenda este vídeo para outras pessoas. E ele estava bravo. E olha que eu estava bem longe. Então seguindo encontrei a Jasana. E eu lembro a você que se não é inscrito. Então se inscreva. Sempre tem vídeos assim por aqui. Perto dela na pastagem. Avistei duas irerês. No emaranhado na borda da mata. A Juritipupu. Bando de anu preto. E olha aí. O tisio dando pulinho. Nessa árvore registrei dois carcarás. E o vento estava bem forte. Um mais de perto. Ali uma gralha picaça. Esta é uma jovem avoante. Outras com a rolinha roxa. Esta é a polícia inglesa do sul fêmea. E depois o macho vocalizando. Sabiá barranco. E este tem um cisco no bico. Vai fazer o ninho. Corruíra. Corruíra. Aí depois o araçari castanho. Pousou nessa árvore. E eu estava bem embaixo. E aproveitei para filmá-lo. Consegui registrar também. Essa linda asa branca. E logo em seguida. Outra vocalizando. Corruíra. 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 Eles foram inspecionar o ninho das caturritas Acredito que sejam os falcões quiriquiris Um foi no ninho E o outro ficava expulsando elas de perto E esse ficava de guarda Agora os dois juntos Mas e aí, será que eles querem predar os filhotes das caturritas se tiver Ou querem lidificar no ninho delas? O que você acha? Me diz aí nos comentários Aí fiz a última imagem de um deles Parece ser o quiriquiri, mas se você souber a espécie Me conte aí por favor Depois filmei outro avoante jovem Esse aqui fiquei na dúvida Mas parece um chupim Outro tisil E na área rural não poderia faltar os lindos pica-paus do campo A nu branco entre os galhos E assim eu encerro Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui E até o próximo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí